Estamos aqui na delegacia da polícia civil aqui da cidade de Caicó. Vou tentar conversar com o delegado, o doutor Leonardo Germano, que acaba de chegar agora, para saber do delegado as informações, as investigações em torno do assassinato do empresário que foi morto em uma tentativa de roubo aqui na cidade de Caicó. Vamos saber do delegado também informações em torno da perícia técnica do ITEP, que esteve na casa onde tudo ocorreu e essa perícia aconteceu ontem à tarde. Vamos saber quais os pontos e a linha de investigação por parte da polícia civil aqui da cidade de Caicó. É com o delegado, doutor Leonardo Germano, que a gente vai tentar conversar agora no programa RN Urgente e no blog Cardoso Silva. Doutor Leonardo Germano, quais as investigações, os pontos relacionados a uma tentativa de roubo em Caicó que resultou na morte do empresário e com a realização também de uma perícia do ITEP, da capital, ontem, aqui em Caicó. Bom dia, Cardoso e ouvinte. A gente já começou as investigações e de pronto a gente requisitou perícia técnica ao ITEP, que compareceu ao local do crime, ao local do evento e já fez uma série de diligências. Tentou extrair digitais, material genético e também há um material apreendido que foi encontrado nas imediações do local que também vão ser objeto de perícia para fins de cotejamento técnico dessas informações com futuros suspeitos que a investigação veio apontar. Doutor Leonardo, o trabalho de perícia do ITEP é importante nesse caso? É imprescindível, é uma prova técnica de altíssimo valor, ela vai nos dar uma diretriz para que no futuro, quando tivermos suspeitos, a gente poder potejar as informações desse suspeito com o que foi objeto da perícia técnica. E caso haja uma conclusão positiva, isso aí de fato tem um valor probatório muito importante. Doutor Leonardo, houve uma tentativa de roubo que resultou em uma morte, quer dizer, houve uma reação por parte da vítima nesse caso? O que a gente pôde apurar até o momento é que de fato houve uma reação. A vítima, vendo a mãe rendida por um dos bandidos, ela acabou tentando defender a economidade física da mãe, entrou em uma rápida luta corporal, mas infelizmente o bandido conseguiu se desvencilhar dela e efetuou dois disparos que iam levar à morte. No local da ocorrência, na casa da vítima, existiam vestígios de sangue e até possíveis impressões digitais? Havia, a gente não sabe de quem, por isso que a perícia do ITEP foi requisitada, para saber se esses vestígios são da vítima, que pode de alguma forma ter respingado nos algozes e na fuga ter ficado o rastro no muro, ou pode ser deles próprios que de alguma forma tenham se machucado. Então por isso a perícia técnica vai ser muito importante, até para a gente compreender a dinâmica de todo o fato. O senhor já ouviu ou vai ouvir depoimento da família e da vítima? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Hoje pela manhã já deve concluir todos os depoimentos dos parentes da vítima, e vítimas também. Existe uma possível linha já de investigação? Existe. Ontem a gente conseguiu algumas informações importantes, inclusive com a diretriz de possíveis suspeitos, mas obviamente até para que a investigação possa ser profícua, a gente ainda não pode divulgar. Imagens de vídeos nas próximas idades, foi possível somar o trabalho, doutor Leonardo? Pouquíssimas câmeras no bairro, isso até nos surpreendeu. No local do fato não havia nenhuma casa, nenhum imóvel que tivesse registro direto do local, mas a gente conseguiu algumas imagens das imediações que podem identificar possíveis rotas de entrada e de fuga. As extrações que estão sendo realizadas vão ser objeto de análise, ainda pela equipe de investigação. Quando o senhor fala em objeto de análise, em algumas dessas imagens, deu para identificar o momento da saída ou chegada dos acusados? Está sendo objeto de análise ainda, até agora nada. Doutor, agora a questão é aguardar o andamento dessas investigações. Isso, a gente está canalizando todos os esforços possíveis para com a maior celeridade possível conseguir elucidar esse crime, que de fato foi objeto de grande repercussão, jurou muita dor em toda a sociedade de Caicó, mas a gente está se esforçando e eu tenho uma boa perspectiva de que a gente vai conseguir sim elucidar. A polícia civil vem trabalhando nesse caso, mas vem trabalhando em outros casos também, em outras pessoas? Algumas dezenas de casos. A gente tem o homicídio de um senhor que trabalhava no exército, que também está sendo objeto de trabalho, o latrocínio da senhora Baldira, que foi em junho do corrente ano. Então, todos esses casos, sobretudo os mais graves, estão sendo sim objeto de investigação de forma ininterrupta, com muito esforço. A gente espera poder sim, em breve, conseguir elucidar todos e colocar todos os envolvidos à disposição da justiça.